Paul House Eu e tu baby, toda hora baby, tamo a discutir Desse jeito nunca vamos ter futuro, tratar levar a nossa relação pelo escuro Vibes a dizer pra essa gente que eu sou puro, mas que exemplo vai mudar os nossos filhos Se discutimos toda hora em frente deles, em frente deles Foram várias sentadas, mas não há solução Vibes a partir meu coração, desse jeito acho que não Discutimos toda hora, desse jeito nunca vamos ter futuro Discutimos todos os dias, desse jeito nunca vamos ter futuro É o futuro, né? Vai, é? É o futuro, né? Vai, é? É o futuro, né? Vai, é? Yeah, baby Olha bem nos olhos, sejam na minha irmã, porque ainda tem Entre longe, existe logo, teu orgulho tá a controlar você Pra continuar, meu amor, isso depende de você Discutimos toda hora, desse jeito nunca vamos ter futuro Discutimos todos os dias, desse jeito nunca vamos ter futuro É o futuro, né? Vai, é? É o futuro, né? Vai, é? É o futuro, né? Vai, é? Yeah, baby Tu tava a metade, é a nossa relação, meu bem O que tava a morar, é? No meu peito assim já não tem Olha nos meus olhos, sejam na minha irmã, porque ainda tem Olha bem nos olhos, sejam na minha irmã, porque ainda tem Discutimos toda hora, desse jeito nunca vamos ter futuro Descutimos toda hora, desse jeito nunca vamos ter futuro É? É o futuro, né? É? Ya, eu é o futuro, né? É? É o futuro, né? Vai, é? Yeah, you, baby